Excelentíssimos colegas, para proceder à recuperação de credenciais, deverá Aceder à plataforma eleitoral Clique em Acesso à plataforma eleitoral Na página de login, clique em Recuperar credenciais de voto Introduza o seu número de cédula profissional, clique em Seguinte Introduza a sua data de nascimento, clique em Receber e-mail Será enviado para o seu e-mail ou há uma mensagem com um link para proceder à recuperação de credenciais Clique no link que aparece no e-mail Será encaminhado para a página de recuperação de credenciais Introduza a sua data de nascimento, clique em Recuperar ID Eleitor Nesta página, verá o seu ID Eleitor Clique em Receber SMS com a sua senha A sua senha será enviada por SMS Agora pode entrar na plataforma eleitoral e proceder à sua votação